Um centro com laboratórios modernos para pesquisar o oceano. Os equipamentos estão no Instituto de Estudos Avançados do Mar em São Vicente, na Baixada Santista Litoral de São Paulo. Até parece, mas essa imagem aí na tela do computador não é de nenhum meteorito nem nada do espaço. Vem da água. Isso é um otólito, um aglomerado de calcário que vai se formando dentro do ouvido de diversos peixes. Uma das pesquisas feitas no Laboratório de Microscopia do Instituto de Estudos Avançados do Mar em São Vicente, na Baixada Santista em São Paulo, estuda o otólito do pumpo, um dos peixes mais comuns no litoral brasileiro. Por que é importante o estudo do otólito? Essa estrutura, através da análise dela, nós conseguimos identificar a espécie e quantos anos ela tem, o indivíduo tem, se tem 3, 5 anos. E assim a gente consegue, a partir desses dados, construir políticas para a conservação dessa espécie de outros tantos peixes. E para fazer investigações como essa, agora o Brasil conta com o que há de mais moderno em tecnologia de análise. Foram investidos 25 milhões de reais de recursos do governo federal para a compra de 170 equipamentos aqui para o Instituto. São máquinas como essa daqui, o espectrômetro de massas de alta resolução. Só tem 3 desses em todo o país. Basta inserir a amostra e o aparelho faz uma análise minuciosa da composição. Ele tem sido usado, por exemplo, para desenvolver novos métodos de produção de biocombustível. Através desse sistema a gente consegue investigar substâncias químicas, a estrutura de substâncias químicas que até antes a gente não conhecia. A gente pode estudar, por exemplo, até imagens moleculares de tecido humano. A gente pode mapear a distribuição de um medicamento no tecido humano através da imagem que esse equipamento gera. A gente consegue fazer estudos de produtos de petróleo, por exemplo. O coordenador do Instituto conta que uma das novidades é a instalação do primeiro radar meteorológico no litoral do estado. Ao custo de 2 milhões e meio de dólares, já está em licitação e vai dar mais exatidão às previsões climáticas e ajudar no monitoramento de desastres naturais. Esse radar tem uma localização especial numa região fortemente impactada, tanto por problemas naturais, como pela indústria naval, indústria de transporte marítimo da região. E de forma que a gente pretende atender tanto a defesa civil como as necessidades que existem para o Porto de Santos e a marinha como um todo. Cerca de 80% dos equipamentos já foram adquiridos. Os laboratórios ficam em dois prédios da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, a qual está vinculado o Instituto. Devem chegar à capacidade máxima de funcionamento em até dois anos. E os equipamentos de ponta colocam o Brasil em lugar de destaque nesse tipo de pesquisa. O oceano é uma grande interrogação para todos nós. Nós precisamos avançar na potencialidade que existe no oceano, em termos de recursos biológicos, recursos naturais, geológicos. Então, é um potencial muito grande que deve ser incrementado. E o IAMAR, com essa sua proposta, ela, com certeza, vai contribuir de uma forma muito positiva nesse tipo de proposta.